Olá pessoal, eu tô aqui, mas vocês devem estar se perguntando por que eu tô na conta da mamãe. Galera, hoje eu vou trollar ela. Eu vou gastar gema, moeda, tudo dela. Só que hoje a gente ia decorar cada foguete. É mesmo, é? Só que não vai ter mais dinheiro. Aí eu vou trollar ela. Vamos ver a reação. E galera, não faça isso com seus pais. Eu tô fazendo porque eu sei que a mamãe vai levar isso na brincadeira. Aham, sim. Ok? Então bora lá começar. Eu vou começar indo na loja premium porque lá tem várias coisas bem caras, né? Então bora lá. Aqui galera, cheguei. Ela já tem todas as armaduras, então não vai dar pra comprar, né? Nem tem o dinheiro também. Vamos começar. Ah, esse chapéu aqui é bem caro. Eu vou comprar ele. Fone. Que fone eu compro? Acho que eu vou comprar esse de gemas também. Vai ficar meio louco? Vai ficar meio louco. Aqui as mochilas, elas já tem todas. Os sapatos, eu vou comprar esse de estrela. E o óculos. Eu vou comprar mais esse aqui. Isso, vai ficar bem legal. Será que eu tenho dinheiro? Tenho, ainda bem. Comprei tudo, eu tô bem loucona agora, olha. O que vocês acharam? Bem louco. Galera, eu acabei de lembrar de uma coisa. Olha só. Eu vou aqui na casa da mamãe, né? Não é minha. E olha só o que eu lembrei. Tã, tã, tã. Sim, eu vou comprar essa casa. Cumpri a casa de 40 mil, galera. Oh my God. Acabei com o dinheiro da mamãe. Agora, eu vou ver aqui no inventário, tem alguma coisa cara. Esse aqui é bonitinho, vou comprar ele. Alguma roupa, será? Não sei, deixa eu ver. Eu vou comprar essa aqui de cachorrinho. A calça agora. Deixa eu ver, lá pra baixo. Lá pra baixo tem coisa cara. Aqui. A chave eu vou comprar um número de 300 aqui mesmo, pra ficar bem louco. O chapéu. Aqui, deixa eu ver. Vamos comprar um bonezinho. Pronto. Um fone. Será que ela tem algum fone pra comprar? Tem. Eu comprei esse aqui de 18 gemas. Ah, acho que tem uma luva. Pronto. Aqui, a luva. Luva cara. Deixa eu ver. Luva cara. 5 mil? Não, muito caro. Tem 5 gemas, tá bom. Sapatos. Mais um sapato, gente. Aqui, deixa eu ver. Tem sapato cara aqui. Tem, mas eu acho que não vai dar. Vou comprar esse aqui de 300. Vamos ver se vai dar. Aqui. Eu vou comprar um óculos aqui de 5 gemas. Nossa, que louco, meu Deus. Agora, uma máscara. Máscara. Ai, só tem tipo de processo aqui. Eu comprei esse aqui de raio. Mochila. Tem muita mochila cara aqui. Mas eu vou comprar esse aqui de 150. Meu Deus, gente. Dá. Meu Deus. Comprei. Gastei tudo. Eu sou rica. A mãe vai ficar louca quando ela vê isso. É verdade. Olha o meu look, galera. Meu Deus. Agora, o que eu posso fazer também? Ah, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa. Eu vou mudar o nome dela. Apelido. Eu vou colocar Nat Doidinha. Ai, eles estão escrevendo junto. É separado, gente. Ah, não tem como escrever separado. Que triste. Aqui pronto. Não sei se está escrito certo, mas eu acho que está. Pronto. Comprei aqui. Agora, eu vou mudar o nome do pet. Que pet eu posso mudar? Ah, não. Eu cliquei para mudar de roupa. Que pets? Hum, deixa eu ver. Está carregando aqui. Galera, eu tive que entrar em outro servidor para conseguir pegar os petes. Então, bora lá. Aqui, eu vou pegar o rinoceronte. Pronto. Peguei. Agora, eu vou mudar o nome dele. Que nome eu posso colocar nele? Gente, acho que ela vai ficar tão brava que ela vai parecer um raio divertidamente. Já sei. Vou colocar Keké. Olha o meu nome. Linda. Que linda. Ah, não dá. Gente, o que eu posso colocar então? Agora deu. Agora deu, galera. Legal. Agora, olha. Keké é linda e noite doidinha. Meu Deus. Combinação maravilhosa, né? Agora, eu tive uma ideia de comprar um pet para a mamãe. Aqueles de 5 mil, sabe, galera? Ai, eu estou errando a porta, gente. Meu Deus. Aqui. Entrei. Tem dois tipos de pet pods, né? Esse aqui é mais baratinho. E esse aqui, mais caro. E é claro que eu vou comprar mais caro, né? Gente, olha como eu estou com... Eu estou com dois cabelos agora que eu percebi. Nossa, que doido. Aqui. Vou comprar. Ai, meu Deus. Estou andando sozinho. Isso quer dizer que vai vir um pet. Não, estou brincando. Não sei, né? Mas tomara que venha. Agora, vamos lá para a frente da nossa casa. Bora lá. Aqui, galera. Cheguei. Bora lá chocar agora. Vamos ver o que vai vir. O que vai vir será, hein? Ah, veio um gatinho, galera. Mas tá bom. Eu chegassei todo o dinheiro da mamãe. Acho que não dá para comprar mais nada, galera. Não. Será que dá para comprar pelo menos um sorvete? Acho que dá, né? Um sorvete não custa 500. E, galera, nós estamos aqui com mais dois inscritos. Eu acho. Um beijo para eles. Eu acho que já gastei todo, todo, todo o dinheiro da mamãe. Vou até coletar aqui umas frutas. Olha. Melancia. Eu não gosto de melancia, mas tá bom. Coletei aqui. Uma hora depois. Ai, galera. Como será a reação da mamãe? Ai, eu estou muito, muito, muito ansiosa para ver. O que é? Gente, gente. Vamos gravar? Gente. Por que você está com o microfone ligado? Ô, mamãe. É que você está com 400 de dinheiro, sabe? O que? Você está com 400 de dinheiro. Olha esse skin que maravilhosa que eu montei para você, olha. Você está fazendo a dança da galinha, gente. Gente, eu não estou conseguindo ligar as coisas. O que é? Você gastou o dinheiro que a gente ia gravar no vídeo agora. O que é? Mas eu estou gravando um outro vídeo. Você está gravando? Eu estou gravando. Você está gravando sozinha, sem eu? Sim. E você gastou todo o meu dinheiro? Sim. E todas as minhas gemas? Sim. Gente, eu não sei se eu rio ou se eu choro, galera. Olha a sua casa, mamãe. Olha o seu nome. Você voltou a uma casa de 40... O que? Meu nome é o que? Nath doidinha. O que é? É que eu vou trocar de pet aqui para você ver o nome desse pet aqui, olha. Um pet que chama Keké o quê? Keké linda. Ah, Keké. Você acabou com o meu jogo, Keké. Keké, a gente estava juntando para gravar hoje, filha. Sim. E agora, como que a gente vai decorar a casa foguete? Eu, né? Porque você ainda tem dinheiro. Galerinha, eu não sei o que é que eu faço com a Keké. Meu Deus, galera. E você gravou isso tudo para a galera? Gravei. Ah, meu Deus. Está tudo gravado. Eu comprei um monte de coisinha para você. Mas, gente, se vocês querem revanche, deixe bastante. Like, Keké. E, mamãe, você tem que me agradecer. Por que que agradecer? Porque eu comprei um monte de coisinha muito cara. Keké, eu estou com uma falsa nada a ver. Muito louco, muito louco. Gente, a Keké está... Quem está me vendo aí, está achando que é eu, está pensando assim... A Nath está doida. E, mamãe, olha o chapéuzinho que eu comprei para você. E é bem lindinho, quer ver? Que chapéu. Keké, esse chapéu é caríssimo. É 25 mil, quem é que eu acho? Você gastou 25 mil no chapéu, Keké. Sim. Já bastava aquele do desafio dos inscritos. Você comprou outro caro, Keké. Sim. Eu não queria comprar esse chapéu, gente. Pelo menos ele é bem lindo, olha. Galerinha, não façam isso na conta dos pais de vocês. É, eu avisei para a galera. Em jogo algum. A Keké sabe que eu não ia ficar brava, né? E a gente joga junto, galera. Então, está valendo, está valendo. Ela me trolou e vai ter revanche. Não, mamãe, não vai ter. Não vai ter, mamãe. Mas, então, a gente vai ficando por aqui, né, mamãe? É, a gente... Eu entrei aqui agora... Eu ia começar, gente. Então, eu nem sei o que falar. Então, pessoal, foi isso. Se vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, Keké. E se vocês estão ouvindo o seu próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos. Eu gostei de todo o seu dinheiro. Estou com 500 agora, mamãe. Me aguarde, me aguarde. A galera vai deixar bastante like aqui e vai ter revanche. Tchau, tchau.